Olá meus amigos aqui do canal Cantina Amizade, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso vídeo e hoje eu vim trazer algumas comprinhas e assim, na verdade galera, eu queria também agradecer a todos vocês por todos os vídeos de resenha que eu tenho visto de cada um de vocês, do Lucas, das YouTubetes e de outras pessoas também, nossa é muito importante mesmo isso que vocês fazem, né? essa coisa de demonstrar o produto e uma coisa que eu fiquei muito curioso foi com o BB Cream então galera, antes de passar o BB Cream, eu quero mostrar pra vocês, por exemplo eu acho que vocês já devem conhecer, mas eu sabia da existência desse produto, mas eu nunca tive e agora eu tenho, é este produtinho aqui, ó, agora eu coloquei um espelho ali pra mim poder enxergar o que eu tô fazendo, tá? porque daí o que acontece? Embaça, vamos ver, vou tentar aproximar o máximo possível vamos ver olha isso aqui, ó, tá vendo? isso aqui é retoque na verdade volta em mim na verdade isso aqui, galera, é o retoque aqui, olha, sabe aquela coisa assim, ó, quando tá nascendo o cabelinho, eu passo a tinta e aí, assim, com os 15 dias que eu, né, que eu tingi, já começa a aparecer o cabelinho branco e aí me irrita então na verdade ele faz um milagre, ele vem aqui, ó, dá uma disfarçada entendeu? Tem várias cores, né? No caso, como eu passo o castanho escuro então, ele quebra o maior galho aí, às vezes, eu passo na pele e aí eu faço uma ozona mas aí, bobagem, depois eu venho aqui, ó, com o dedinho, ó ó, que tudo, ó, ó, rapidinho já resolve o meu problema achei tudo de bom, acho que vale a pena quem tem esse problema que tingiu, com 15 dias já começa a aparecer até esperar o próximo retoque tá aqui a solução outra coisa que eu comprei, ah, uma coisa que eu queria passar pra vocês, já tem mais de um mês que eu tô usando, que é esse arbutin que, no caso, foi feito na farmácia de manipulação esse arbutin, lembra que eu falei que eu tinha uma manchinha na pele? não sei se vai dar pra ver, tá? deixa eu aproximar o máximo possível essa manchinha aqui, ó, que eu jurava que pele morena não dava problema pois é, então, isso eu percebi que já tô com essa manchinha já tem anos mais de 3, 4 anos e agora, e assim, eu percebi que tá fazendo efeito só que pra usar, não é um ácido é o arbutin então, na verdade, eu uso uma vez por dia e tem que ser à noite então, assim, eu só uso na noite que eu tô em casa porque eu não estou de plantão então, por essa razão, com certeza o resultado, ele demora um pouco mais mas vale muito a pena, viu? mas só que isso aqui você tem que ter receita assim, que num dermatologista pra poder conseguir outra coisa que eu comprei ah, tá, gente, a tinta que eu uso não é propaganda, mas é a Beauty Color vamos ver ó, Beauty Color é essa daqui que vocês estão vendo, ó 3.0, que é o castanho escuro amo essa marca, Beauty Color porque eu percebo que, assim, ela tem uma fixação muito boa né, e não solta sabe aquela tinta, não suporta aquela tinta que quando você vai lavando o cabelo vai soltando o travesseiro enfim né mas enfim, galera então, uma coisa então que eu queria demonstrar seria o BB Cream que eu vi e achei o máximo que eu comprei foi esse daqui, olha BB Cream vamos ver vai, vai, vai BB Cream aqui BB Cream mas antes eu comprei também esse tônico né equilibrante da Davene e de pó eu acho que esses produtos que eu tô mostrando pra vocês olha só aí gente, essa minha câmera ela tem esse sensor e aí eu tenho que achar uma posição pra mostrar ah, os produtos porque senão embaça eu não sei se tá dando pra vocês ah, lerem, né mas enfim é esse daqui então, na verdade eu tenho que preparar a pele né tirar todas as impurezas e achei o máximo então eu vou mostrar pra vocês rapidamente uma pequena demonstração porque todo mundo faz eu também senti vontade de fazer e eu vou fazer, tá não é resenha não, tá bom é só simplesmente uma demonstração da minha pele então, na verdade eu uso isso daqui, olha tô olhando ali no espelho pra mim poder enxergar o que eu tô fazendo então, aqui eu tô tirando todas as minhas impurezas no dia a dia eu limpei casa fui na cidade então, na verdade assim fiz a barba hoje, né olha só, gente ai que horror e sai cada coisa, né ó viram? tá vendo, galera? ó, isso aqui é uma limpezinha não é limpeza de pele na verdade é só pra tirar assim eu acho que gente, olha isso galera eu não vou nem mostrar não vou nem mostrar porque eu vou nossa, eu vou passar vergonha enfim, galera pelinha lavadinha quer dizer pele tonificada então, agora eu vou passar o BB Cream se é BB Cream? galerinha eu não vou nem tentar perder meu tempo de mostrar a quantidade que eu vou mostrar aqui porque assim ó porque embaixo essa câmera ela me irrita, galera ela me irrita profundamente sabe? esse sensor ai, que eu sofro mas enfim, galera ó vou passar aqui eu comprei a tonalidade média cobertura natural achei o máximo e ó graças ao Lucas porque na verdade eu vi essa resenha no canal do Lucas viu Lucas? é tu mesmo eu não sou delicado pra passar essas coisas então assim dizem que passa nos olhos também, né? aí passa aqui assim então eu vou passar do jeito que as pessoas passam em casa, né? eu não tenho pincel aquele pincel grosso ai meu Deus será que eu passei muito? eu tô branco, gente isso porque eu passei eu comprei o médio, hein? é o meu eu sou branco é? ai gente e aí? ai eu tô meio na dúvida se eu uso isso mesmo sabe? pra gravar meus vídeos né? não sei assim eu percebo que que fica diferente mas eu não fico com cara de máscara? não? fico eu fico eu fico ou não fico? você acha, Larissa? só com a mão assim pra senha e você, Matheus? tá beleza eles tão falando que tá assim, ó então deixa eu ver abrir o espelho gente nossa, eu já passo na sobrancelha e aí, galera? assim vocês acham que vale a pena usar isso aqui? eu não sei eu conversando com o Gugu meu amigo lá de Salvador Gugu! gente, até agora há pouco eu tava conversando com ele no telefone ele falou vamos gravar o vídeo comigo ai eu vou conversando com você ele falou não mas enfim olha aqui eu conversando com ele ele falou assim que ele usou pra ir pra faculdade pra faculdade acho e quando voltou voltou assim todo derretido eu acho que realmente pra ir no dia a dia assim eu não sei eu não teria vontade de usar não mas pra gravar meus vídeos assim eu acho que é uma boa gente porque ele tem assim como diz aqui ó ação anti brilho então na verdade por causa da luz eu acho que fica bom porque eu tenho a pele muito oleosa então e ele é indicado pra peles oleosas né sim hum arrasou Matheus viu eles estão aqui vem cá dá um oi aqui pro povo oi povo não vem cá não apareceu aqui ó fala oi povo oi povo quer aparecer aqui Larissa só pra dar um oi ela não pode falar pra galera porque ela operou as amígdalas vem cá aparece aqui ó só aqui aqui ó mais 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 aê viu agora senta lá pro titio continuar vai lá então é isso tchau povo então galera na verdade as minhas comprinhas assim recentes foram essas tem os meus perfumes eu vou ficar aqui mostrando meu perfume que eu uso aquele Malbec do adoro e disseram que vai sair de linha então já já me já me precavi comprei dois né na verdade eu tenho um comprei mais um e não sei né se é verdade você é da Natura aí da Natura não do Boticário e aí é verdade será que vai sair de linha o Malbec do pois é galera então mas eu e aí diz aqui embaixo será que tá muito diferente aqui do pescoço ou é a luz hein será será que eu tenho que passar BB Queen também no pescoço aqui assim acho que não né será que tem que passar você acha que tem que passar você acha também Larissa e você qual a sua opinião você acha que ficou bom não ficou muito assim palhaço será que eu fiquei palhaço ficou só um pouquinho palhaço não ficou não né a Larissa ela entende eu caí é você caiu então tá bom gente é assim né essa zona então na verdade era só mesmo pra mostrar tá bom guarda lá então é pra mostrar isso essa novidade pra mim eu paguei aqui olha o Gugu comprou lá pagou 26 reais 26 vamos arredondar e eu paguei 28 reais no BB Queen não sei qual que é o preço aí na sua cidade da L'Oreal viu L'Oreal Paris não pode pôr na boca gente você não pode sentir tanto perfume assim então é isso é de novo né Matheus enfim gente deixa a sua opinião eu acho que eu vou ficar esperando ansioso mesmo pra saber a sua opinião em relação se eu devo gravar os meus vídeos usando o BB Queen ou de cara limpa mesmo que eu sempre fiz tá bom por favor deixa aqui escrito nossa eu vou ficar muito feliz com a sua opinião de verdade tá e assim eu acho que é isso logo logo estarei trazendo o Gilpira novamente estarei trazendo o Culinária e assim e é isso né gente e mais algumas outras coisas que eu tô querendo fazer tá bom então ó beijo brigadão nunca se esqueça você é capaz você tem valor um forte abraço e até a próxima se Deus quiser tchau 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 tchau